O que é quebrar, não quebrar, vem qualquer lugar Os velhos me viram, pode chegar, mas pode vir, pode falar, escondar Os dedos menor, atitude e disposição, é uma forma de expressão Sintonia, sou eu com você, de bonde pra bonde, é conexão O talado, os menor bolado que parte, o peguei, foi pra me matar Revoltados com um pensamento, a intenção de matar Mas Deus me fortalece, dando esperanças pra não desistir Com meus aliados, vou até o fim Corro sempre pelo céu, tudo isso nunca vou me arrepender Se remar contra a maré, faz sentir o nosso poder Tá ligado, é nós que tá, em ponta a ponta nessa contenção Que a canta, história, droga, chefei de pauzão A guerra já foi dançada, os velhos me faz virar Qual guerreiro de elite, pode vir melhor Qual guerra já foi dançada, os velhos me faz virar Aplausos 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 RapRapRot Tamo É bom, fermo Don't want to look it up. Nice. Nice.